Se eu tivesse perguntado às pessoas na época que tipo de meio de locomoção queriam, teriam dito que era um cavalo mais rápido. Essa famosa frase é do personagem que hoje retratamos na série Visionários que Fizeram História, onde a trajetória de Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, ele foi o primeiro empreendedor a implantar o sistema de produção em série, que marcou a segunda revolução industrial e mudou o modo de consumo da sociedade para sempre. Nascido em 1863 em Michigan, nos Estados Unidos, Henry Ford era filho de agricultores, mas não queria seguir o caminho dos pais. Abandonou os estudos na quinta série e com a morte da sua mãe, aos 16 anos, foi morar em Detroit. Onde trabalhou como operário. Existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Em uma das fábricas, tornou-se aprendiz de engenheiro e logo começou a operar motores a vapor. Sua capacidade e esforço foram reconhecidos e com 30 anos ele assumiu um cargo de engenheiro-chefe. Mais para frente, voltou a estudar. Fez curso de administração, contabilidade e desenho mecânico. Não encontro defeitos, encontro soluções. Qualquer um sabe queixar-se, dizia ele. Nas horas vagas, construía e planejava veículos movidos a gasolina. Em 1888, saiu do emprego e decidiu fabricar automóveis. Começou pequeno em uma oficina no subúrbio de Detroit. Foi dali que saiu seu primeiro quadriciclo. O veículo utilizava quatro pneus de bicicleta e consumia pouco combustível. Os sonhos começaram a crescer dentro de Ford. Em 1903, com 40 anos de idade, ele fundou a Ford Motors Company. Se casou com Clara Jen Bryan. E teve um único filho, Edsel Bryan Ford. Ford foi um grande inventor, chegou a registrar 161 patentes nos Estados Unidos. É da Ford, o primeiro carro popular, chamado Ford T, que ficou 19 anos no mercado. Henry Ford teve participações na mecanização do campo, na fabricação de motores aeronáuticos, carros de corrida, tratores, caminhões, ônibus e muito mais. Sua revolução ultrapassou o setor automotivo. O modelo de produção em série, implantado por Ford, ficou conhecido como Fordismo. Ao investir pesado na introdução de máquinas em sua fábrica, o empresário criou o conceito de linha de montagem, que baixou muitos os custos de fabricação dos veículos, permitindo Ford vender os carros mais baratos. Para a Ford, não fazia sentido produzir carros se seus colaboradores não tivessem condições de comprar um. Não nos tornamos ricos graças ao que ganhamos, mas com o que não gastamos. A Ford Company chegou a ter 200 mil operários em 1928. Henry tinha a filosofia da eficiência e da pouca rotatividade. Pagava bem para poder ficar com os melhores colaboradores, que conheciam seu processo e podiam ensinar aos outros. Lançou o programa 5 dólares por dia, que reduzia a carga de trabalho e aumentava o salário mínimo diário, além de repartir com seus colaboradores uma parte do controle acionário. Um idealista é alguém que ajuda o outro a ter lucro. Aos 84 anos, Henry Ford faleceu em 7 de abril de 1947. Seu filho deu continuidade à empresa. De origem humilde, Ford construiu sua história com muito trabalho e ousadia. Foi um verdadeiro visionário e empreendedor, que tirou seus sonhos do papel, compartilhou seu conhecimento com as pessoas e revolucionou o mundo. E você, o que está fazendo para tornar os seus sonhos em realidade?